Cara, cadê o teu óculos? Tá roubado. A galera não vai nem me reconhecer agora, cara. E agora? O cara entrou no meu carro e roubou no óculos. E o Steffi também. Eu não vou fazer tudo. Eu gosto de rock. Bem-vindos a mais um Pedreira News. Eu sou John Bonner. Mark Rullis. E aí, galera. O primeiro News de todo mês. A gente vai fazer uma agendinha para dizer o que vai ser lançado. O que shows vocês podem ir. Prestar um monte de informações úteis para vocês seguirem o mês e estarem ligados nas notícias importantes. Começando com o lançamento de álbuns. Olá! Vamos ter aí o Euro e o Hard Rock, né? Eu também. Para quem não lembra do Euro, do The Fine Countdown. Countdown. The Fine Countdown! Fotezão de música. Para quem tem um pouco mais de idade, cara. Vamos conhecer. E está aqui lançando um álbum novo. Outro banda que lançou um álbum novo também é o Nightwish. Nightwish, é verdade. Isso é mais legal. Também é uma banda velha, né? Só tem banda velha lançando um álbum agora. Para quem não conhece o Nightwish, é da Morenona lá. Que canta pra caramba. Ah! Ela é muito bonita. Vai estar aqui em Curitiba logo, logo. E o UFO. UFO acabou de lançar, né? Pô, UFO, cara. Um clássico já. UFO já tá no museu, já tá no museu. E lançou um álbum novo também. Muito legal. E o Overdrive que lançou um clipe novo essa semana passada. Ah, que cachorra, cara. Bacana, cara. Nossa, o trabalho do baixo tá muito forte. Flores. Debrás, cara. Show de bota. E esses são os lançamentos que vocês podem estrear de álbuns pro mês de março. E aí no começo de abril a gente vai falar um pouco mais que vai sair em abril. E shows também para o mês de março. A gente já começa com um festival muito grande. Que vai ter o Lua Paluzzi esse mês, cara. Com Jack Wilde. Com Robert Plant. Uma caralhada. Bacana, é. Dia 28 e dia 29 agora, em março. No finalzinho. Vai ser bacana, cara. O festival vale a pena. Tava super em conta, cara. Pra galera que conseguiu os ingressos aí. Vai. Tava muito massa também. Pra curtir o número de bandas que vai ter, né? Então... Fiquem ligados. Não sei se ainda rola o ingresso. Mas se puderem. Vão. Vão. Vale a pena. E vai ter também, no dia 26, Casabian e The Cooks. Muito legal. E em Porto Alegre. Pra quem gosta do Indy, né? Pra quem gosta do Indy, rola aqui. Já comentamos deles aqui. São boas bem boas. Nossa, cara. Vai ter no facts também. Porra, no facts, cara. Hardcore na feia. Nossa, minha adolescência foi com no facts, cara. Foi muito legal. E agora estão vindo pra cá, cara. Vai ter show em Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba. Curitiba. Nós estamos aqui... Tô louco pra ir. Vamos aí. Falta dinheiro pra fazer tudo. É verdade. Mas, pô, massa pra caramba, cara. Vamos ver a oportunidade de ir num show no facts é imperdível. É verdade. E... Museu do Rock resolveu aparecer por aqui, né? O Slash vai fazer uma turnê aqui no Brasil. De 14 a 22 de março. Vários shows. Cara, vai valer a pena. Ele tá sempre por aqui, na verdade, né? Ele tá legal. Pô, é uma banda muito massa que ele tá. Muito bom. E também, do dia 25 ao dia 27, vai ter Smashing Pumpkins. Pô, cara, eu adorava Smashing Pumpkins quando eu era adolescente, cara. Pra mim, ele rivalizava muito com Nirvana quando eles lançaram. E aquele álbum Mentholi, Inefinis, Inecipes, Inecipes. Nossa, eu gastei o show no CD. Nossa. Esse nível tá cheio de coisas que eu nem imaginava que tocava ainda. É verdade. No facts. Smash Pumpkins. Pô, caraca. Essas bandas não insistem, né? Aí, mas tem show pra caramba. Show pra caramba. Só nesse mês, tá? Lembrando. É, isso é o que tá acontecendo em março. É. E uma notícia interessante. Até vieram perguntar pra gente no último News. Por que a gente não falou do ato de que vai haver um show dos hipnóticos junto com o Sistema Fadal no Brasil? Não, não. Show do Sistema Fadal junto com ele. Vamos botar a coisa no seu patamar. Mas a galera tá aí. Vamos lá, velho. Mas você não pode gostar dança. Não pode mais fazer o outro. Eu gasto mais desse. Sim, mas é boato. Boato, estado, avião. E desde que vai rolar o tal do show, né? O show. O baixista soltou uma... O baixista do Sistema Fadal, né? Soltou a língua e disse que talvez saia um show aqui na América do Sul. É. Uma turmezinha, uma turmezinha. Cara, eu tenho experiência de milhões desses boatos. Eu tenho um ótimo portal. A MTV uma vez falou que ia ter um show do Pink Floyd aqui no Brasil. Eu comecei a poupar dinheiro. Eu vou, eu vou, eu vou. Esquimatizei com todo mundo. Eu quero, vamos, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu não tinha me ligado, cara. Eles falaram no dia 1º de abril. No dia seguinte eles desmentiram a notícia. E eu não assistia ele TV no dia seguinte. E eu fiquei meses poupando dinheiro pra ir na porra do show e acabou desvendo. Poupou um dinheiro, cara. Poupou dinheiro, é verdade. Legal. Também chiclete depois. Mas então, tomara que aconteça, né? É. Eu vou de novo. Se rolar. Se rolar. E Rockmon! Yes! A galera perguntou um monte. Por que não revelou o Rockmon no último vídeo? Cara, agora o Rockmon é pro News. Só pro News. É, mas tem dois vídeos na semana. Um a gente lançou Rockmon, o outro não tem Rockmon. Só tem. Na semana seguinte, no News de novo, a gente revela o Rockmon. E quem descobriu foi o Luiz Felipe Moresco. Ha! David Gouve! Valeu, minha. Parabéns. Show de bola. É. Nunca tinha encontrado. Esse cara nunca tinha falado o nome do vídeo. É verdade. Pô, legal. Tá participando aí. Exatamente. A gente já acertou uma de prima. Muita gente veio falar que era Johnny Cash, Elvis Presley, um monte mesmo. Mas tá aí. Foi legal, cara. Valeu a participação, hein. Ha! Pô, só pra dar uma dica bacana. Ontem a gente foi num bar bem bacana, cara. O Renhador. Você devia vir aqui em Curitiba. Vale a pena, cara. É um bar bem simplesinho, mas, cara, super aconchegante. Tem um espaço atrás com granado, bacana. Sete list. Sete list de primeira, cara. Nossa senhora. Eu ouvi muita música boa lá. Aham. É. Professor Brandão número 51. Um cara só rock de qualidade. Dá uma abraçada lá. Vale a pena. E fica aí com o próximo Pokémon. E até o próximo vídeo. E aí